Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Valmir Moratelli, colunista da revista Veja, aqui diretamente do Casaco Rio, está começando mais um programa da coluna Veja Gente, tanto no Spotify, na versão podcast, quanto também na plataforma Veja Mais e também no canal da Veja no YouTube. Hoje eu estou ao lado, eu vou ter que ler porque, gente, é muita coisa. Olha, eu estou ao lado de Joana Novaes, obrigado, Joana, por ter aceitado o nosso convite. Joana é coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, vamos falar exatamente daqui a pouco sobre isso. E também o doutor André Maranhão, que vem a ser o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e formada em Medicina pela UERJ. Obrigado também, doutor André, por ter aceitado o nosso convite para bater papo. Hoje a nossa conversa, gente, eu acho que todo mundo que usa a rede social, de alguma forma, em algum momento, utilizou algum filtro ou utiliza os filtros. Os filtros, já tem algum tempo, o Instagram já vem anunciando, entre outras redes sociais, vai abolir o uso de filtros personalizados. Isso gera uma discussão, para a gente poder ter aqui, a respeito dessa necessidade que as pessoas têm cada vez mais de parecer ser algo, seguir um modelo. Então, Joana, já começo querendo te ouvir o que isso tem a ver com as Doenças da Beleza. Eu queria que você me explicasse, explicasse para quem nos ouve e nos assiste, o que seria a Doença da Beleza e de que forma a tecnologia acaba exacerbando também essa discussão. Tem tudo a ver com as Doenças da Beleza. Esse nome mais poético, bonitinho, que na verdade está aí significando os transtornos da imagem corporal, transtorno alimentar, algumas disforias também, desmorfias, perdão, corporal. E que a gente sabe que hoje em dia é um sintoma social, né, Valmir? Não são casos individuais que pipocam, digamos assim, o nosso consultório particular. O núcleo é uma clínica social, né, ele já tem 20 anos, esse ano completou 20 anos. E infelizmente, né, os dados epidemiológicos, né, que estão aí, que não nos deixam mentir, né, mais de quase 5% da população apresenta, né, sobretudo a população feminina, apresenta algum tipo de desconforto com a própria imagem corporal, levando, inclusive, a algum distúrbio alimentar. Então, o que a gente está falando é um sofrimento psíquico próprio, né, do da contemporaneidade, ou seja, a gente está falando de algo que gera exclusão social. Bom, mas o que isso tem a ver com o que você estava dizendo, né? De que maneira as redes sociais, mais especificamente os filtros, funcionam aí agudizando esse sintoma? As redes sociais, a gente sabe, eu tenho certeza aqui, que o meu colega, né, o André vai concordar comigo, certamente, são os grandes, é o grande espaço disseminador de valores, né, da cultura contemporânea. Enfim, dissemina valores, dissemina prática, né, e ali onde a gente vai, né, saber quais são as práticas de bem viver, como a gente tem que se comportar, como a gente tem que parecer, ou seja, como deve ser a nossa aparência, como a gente deve se comportar, né, o que a gente deve comer, como a gente deve viajar e qual, né, enfim, a aparência correspondente ideal para isso tudo. Então, quer dizer, tudo que ali aparece, né, de alguma maneira, vai interferir na percepção que eu tenho de mim, né, certamente. E, mais especificamente, né, num sentimento que é muito contemporâneo, que é o sentimento de estar permanentemente me sentindo aquém do que eu deveria, me sentindo insuficiente. Aí entra a nossa pauta, mais especificamente aqui, né, os filtros. Se eu me sinto, né, se tem algo ali que entra no sentido, né, de melhorar a minha performance, né, de me apresentar numa versão, não de perdedor, mas de vencedor, de alguém que, né, faz uma boa gestão de si e, certamente, os filtros entram nesse lugar, né, numa versão melhorada, aprimorada, num sujeito que sabe como cuidar, né, sobretudo, não só cuidar, como gerir o seu tempo, né, melhor, sabe como se apresentar socialmente e, adicionalmente, sabe de uma maneira lúdica, sabe brincando, sabe com leveza, bem ao modo contemporâneo, né, sabe com positividade. Pronto, aí é sopa no mel, como diria minha avó, né. Aí eu brinco, me apresento como tem que me apresentar, né, não tenho uma aparência dos chamados perdedores. Enfim, e tô ali, né, reproduzindo os chamados valores contemporâneos, né, que não basta, né, como você começou aí na sua fala, né, ser, eu preciso parecer, né, e acho que os filtros, né, parecer, é, e tem uma representação muito específica da minha imagem de sucesso. É isso, né, basicamente, né, a gente tá ali, né, se apresentando pra não escapar da chamada exclusão socialmente validada, acho que é mais ou menos isso, né, o que eu tô entrando nesse lugar aí de estratégia, ao mesmo tempo dispositivo, pra que eu me sinta incluída, né, mas de uma maneira leve, lúdica, né, e cada vez mais aprimorada, e certamente é uma forma de consumo também. Legal, interessante, André, pegando com o gancho, que a Joana acabou de introduzir aqui pra gente, de que forma, eu sei que é subjetivo isso, mas de que forma a gente pode entender o exagero quando a pessoa procura a cirurgia plástica, em que momento você identifica que ali já tá passando da linha da saúde, ou até mesmo da questão estética, pra ir pro exagero além do normal? Eu acho que a gente tem que lembrar que já foi falado sobre a questão do pertencimento, todo mundo quer estar pertencendo a algum grupo social, e aí se sentir bem, aceito. E a busca da beleza, ela é uma busca legítima, porém ela não pode ser exagerada. O papel do cirurgião plástico no consultório é exatamente identificar o quanto é uma busca equilibrada, legítima, numa situação de haver uma certa alteração anatômica, que justifique uma técnica cirúrgica, que melhore essa apresentação, e pra que a pessoa se sentir aceita no seu grupo social. A gente vê que a beleza, ela é muito variável de acordo com as pressões que a pessoa vive. Então assim, uma comunidade que valoriza mamas grandes, você vai ter pessoas buscando cirurgias plásticas pra aumentar as mamas. Uma comunidade que valorize mamas pequenas, as pessoas que são afeitas a essa comunidade, vai procurar uma redução mamária. A mesma coisa se refere em relação à questão de outras áreas corporais, que efetivamente possam ser buscadas e se sentir numa situação de harmonia corporal do ponto de vista mais amplo. Ela quer estar em equilíbrio e aceita socialmente. O que vale é, quando você está no consultório com uma queixa desse tipo, não deixar passar o paciente que está sem foco, que está buscando meramente uma mudança totalmente da sua imagem. E isso provavelmente a gente está falando de um quadro de disforia, e no caso seria a desmorfia corporal, que aí sim você tem que eventualmente consultar uma equipe de psicologia ou de psiquiatria pra poder equilibrar aquele ser. Quando você tem uma queixa muito focada, é a queixa mais, digamos assim, saudável. Quando a gente percebe múltiplas queixas, zero foco, a gente já está fora desse cenário, e aí sim você precisa eventualmente de um atendimento multidisciplinar pra poder dar um segmento mais adequado pro paciente. Interessante. Agora, pensando do ponto de vista tecnológico, já que a gente está discutindo aqui as questões das redes sociais, que cada vez mais foram incorporadas no nosso modo de comunicar, de querer ser visto, como é que vocês entendem, dentro das perspectivas de trabalho dos dois, essa procura nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos menos de 20 anos que a gente tem a popularização das redes sociais, como é que isso foi se realçando cada vez mais pra essa discussão sobre o parecer ser, sobre essa busca da beleza dentro dos filtros, do uso dessas tecnologias, dessas ferramentas? Olha, Valeria, eu acho o seguinte, eu acho que isso está dentro de uma discussão mais ampla, que é o consumo do corpo, o corpo enquanto uma mercadoria, e aí essas práticas, bom, e aí essas práticas, essas comunidades, essas que vão consumir, inúmeras práticas, e lembrando sempre, né, o corpo enquanto mercadoria, e nós enquanto objeto, né, consumindo e sendo consumido, e aí, quer dizer, vai o filtro, a prática da cirurgia plástica, práticas de aprimoramento corporal, e comunidades que vão se formar em função de afinidades de valores, como o André, né, falou. Então, quer dizer, no sentido, a mercadoria vai ter uma característica, né, eu vou usar, ela tem uma certa obsolescência, né, uma certa forma de descarte, só que a gente está falando de sujeitos, né, os filtros também, né, vão mudando, ou seja, tem aí por trás uma ideia, que eu acho que isso é um ponto importante para a gente tratar, é um ideário, que é, eu não preciso conviver com o defeito, eu posso modificar. E essa ideia de base, é uma ideia típica da sociedade de consumo, né, onde você tem usuários e uma relação também muito utilitarista, né, onde o corpo é capital, então você tem uma relação de troca, boa, não gosto de alguma coisa, né, eu vou lá e modifico e compro. Tem uma descartabilidade e uma naturalização dos riscos, né, uma objetificação, né, desse corpo, na forma como eu olho o outro, na forma como eu me exponho, né, na forma como eu trato esse corpo, como eu instrumentalizo esse corpo, então eu acho que isso é importante, como o André estava falando, né, a beleza, a beleza enquanto o elemento central dessa discussão, como um capital, a beleza como um valor, como é aquilo que vai definir se esse sujeito vai estar excluído ou não. Em nome disso, vale tudo, do filtro, à cirurgia, a práticas perigosíssimas, a dietas restritivas, e aí também é interessante, na rede, as comunidades que vão se formando pró e contra, né, criticamente ou acriticamente para pensar esse corpo, para pensar formas de resistência a isso. Bom, é assim, mas não precisa ser, ou é assim, e a gente elege mitos, né, e a gente sabe, né, com milhões de seguidores, com ideário ali, com protocolo corporal, né, a gente segue o mito, e aí ele vai te dizer como você tem que comer, como você tem que acordar, como você tem que viajar, como é que você tem que se vestir, ou não, ou comunidades, né, e a gente sabe, o identitarismo, isso hoje, enfim, né, explodiu. Ali, pautando, enfim, né, pela diversidade, pela liberdade, enfim, de alguma maneira, apontando possibilidades outras para além desse consumo do corpo. Agora, acho que, de novo, são comunidades, e aí eu acho que tem um segundo ponto importante para a gente pensar, como na rede o agrupamento se dá por similitude, ou seja, por afinidade, não por diferença, e isso é próprio do consumo. E isso, por sua vez, tem uma outra consequência, que é a intolerância e a diferença. se eu me agrupo apenas com os meus iguais, como é que eu vou lidar com o diferente? E acho que isso é um fenômeno para a gente prestar muita atenção na rede, né, mesmo entre os grupos que, em tese, estão ali se organizando como forma de resistência, por isso que eu mencionei a questão do identitarismo. Então, se eu estou ali, né, gritando, reivindicando corpos livres, né, enfim, denunciando etarismo, gordofobia, racismo, o que quer que seja, é importante a gente prestar atenção, e isso a gente tem que prestar atenção na rede, porque é, né, a plataforma, o espaço, o território, essencialmente, onde isso vai ganhar força e se potencializar, um movimento também de intolerância para o diferente, não há espaço para a discordância. Então, é só para a gente dar uma tensionada aqui, porque eu acho que a despeito do filtro, a gente pensa em inúmeras outras práticas de consumo, em tese, de retificação dessa imagem, quando a imagem, e lembrando de novo o que o André falou, a beleza é um marcador central de exclusão social, de pertencimento, de valoração do sujeito. Eu acho que o que é interessante do que foi falado é a história do capital da beleza, isso é uma coisa que é discutida há muitos anos, ninguém é imune à beleza, a beleza é muito óbvia, quando uma situação bela se aproxima de um cenário, de um grupo, a pessoa identifica aquilo, não há muita dúvida, já foi estudado em várias formas de medição para entender o que é a proporção áurea da beleza, mas isso não é muito replicável, porém existem situações que são belezas em cada uma das culturas. A gente percebe que a cirurgia plástica é um editor da beleza há mais de dois mil anos, a gente tem papiros descritos de sussuruta na Índia, onde você tinha uma situação de punição das mulheres adúlteras pela amputação da ponta nasal, e aí são os primeiros papiros e relatos de reconstruções nasais, exatamente para poder dar um convívio social a essa mulher que foi exclusa da comunidade. Cortava o nariz das mulheres Cortava a ponta do nariz para poder exatamente identificar aquela mulher como adúltera naquela comunidade. Quer dizer, o adúltero tinha que estar visível nos olhos da sociedade. E você recriminava aquilo. A cirurgia plástica já surgia desses papiros descritos há dois mil anos, antes de Cristo, é muito antigo. Então, isso já veio sendo evoluído e a grande grandiosidade da cirurgia plástica ela ocorreu após a Segunda Guerra Mundial com as deformidades. A cirurgia plástica como especialidade não era reconhecida. Era uma vertente da cirurgia geral e da otorrinolaringologia em função dos defeitos genéticos e aí sim ela foi se desenvolvendo exatamente para você ter um melhor convívio social sem os defeitos que eram criados seja por situações de guerra, de acidentes ou mesmo situações genéticas. E aí você tem o desenvolvimento da cirurgia plástica. Quando a gente fala de filtro a gente sempre tem que questionar a questão da edição. É uma vida editada não é real. Para uma pessoa que passou pela transição tecnológica a gente está falando das pessoas que são baby boomers geração X e aí você está falando de uma transição que foi harmônica gradual e com o tempo. Mas para aquele jovem que nasceu na virada do milênio que são a geração basicamente Z atualmente que a gente percebe uma grande familiaridade com a tecnologia que já nasce com o fone na mão com o aparelho. Ela já sabe a criança já sabe passar foto assim ela não tem mais a experiência. Quando você vê um livro ela toca para ver se a imagem muda. Então esse é o grande perigo da situação dos filtros atuais. Você pode induzir alterações psicológicas a desejos truncados numa população com cérebro ainda em formação. Isso é muito ruim para a gente ter uma situação de personalidade e às vezes você cria uma situação de exclusão. E aí que a gente tem que identificar quando esse adolescente quando esse jovem tem uma exclusão social ela não convive ela quer viver somente na internet vidrada numa tela e não tem uma interação a gente percebe que é uma doença e aí você tem que tirar para um aconselhamento psicológico e identificação dos pais às vezes os próprios pais não identificam isso e acaba relegando ao colégio ter o grande cenário de regulação dessa situação. E falando para a cirurgia plástica acaba gerando um desejo de não aceitação de não entendimento da sua evolução corporal e gerando procedimentos cirúrgicos e busca pela estética às vezes de forma insegura esse é o grande ponto. Quando você está dentro de um profissional sério que tem uma formação pela sociedade de cirurgia plástica sociedade de psiquiatria sociedade de psicologia você tem um cenário. O problema é que a gente tem os influencers os influencers muitas vezes são formados em absolutamente nada eles representam apenas uma opinião pessoal e aí essa opinião pessoal se torna a realidade quando a gente não está falando de um conceito baseado em pesquisa científica e evidências. Então você gera uma situação de uma busca por uma situação cirúrgica às vezes num cenário de baixa qualidade técnica invasores das mais variadas origens fazendo procedimentos em ambientes completamente descoordenados e inseguros. Então você tem óbitos relacionados a isso grandes deformações relacionadas a isso e alterações psicológicas geradas por uma deformidade que são às vezes irrecuperáveis do ponto de vista de experiência pessoal desse jovem. Então o grande aviso da questão da pressão da rede social e da pressão dos filtros é exatamente a esse jovem que busca um entendimento errado do seu corpo e gerar insegurança do ponto de vista de saúde efetiva. Legal. André, algum tempo atrás as pessoas talvez fossem num consultório te procurar procurar uma cirurgia plástica levando uma capa de revista né? Queria aparecer a Juliana Paz queria aparecer a Grazi e tal. Hoje em dia as pessoas levam um avatar quero aparecer esse filtro aqui é isso que está acontecendo? Você tem enfim inúmeros programas não vou divulgá-los obviamente inúmeros programas de alteração de imagem você pode gerar uma rinoplastia por alteração de imagem e os filtros de estética eram muito fortes nessa direção a meta já tinha tirado esses filtros de estética da disponibilização exatamente pelos problemas relacionados a isso então isso já foi retirado entretanto você tem outros programas que podem fazer isso e sim às vezes você recebe um avatar um queixo diminuído um nariz aumentado ou diminuído uma mama x y z e a gente tem que entender que cicatrização não é igual a um filtro cicatrização muitas vezes exige uma resposta corporal e essa resposta corporal pode não ser exatamente igual a este filtro a Joana tinha tocado num ponto curioso agora há pouco que eu gostaria de voltar para poder falar você citou que essa pressão estética ainda é muito forte principalmente no público feminino e a gente sabe os inúmeros motivos dentro de uma sociedade machista patriarcal que tenta colocar sempre a mulher dentro desse formato de objeto a ser eu queria que você falasse um pouquinho Joana sobre esse ponto de vista da mulher como isso ainda é o que gera todas essas doenças primeiro são sintomas nesse público feminino ou isso é muito mais exacerbado no público feminino aí eu acho que a gente tem que voltar um pouco e pensar como é a construção identitária feminina o lugar da beleza na constituição do que é ser mulher e pensar também dentro de um outro eixo que é um eixo como você já mencionou que está presente na tua pergunta que é um eixo histórico que você não consegue desassociar a mulher do seu corpo mulher do seu corpo mulher do casamento mulher da sua função da função da maternidade ou seja essa essa trinca essa tria de mulher beleza maternidade barra casamento e um imaginário que muita severidade que vai cobrar dessa mulher uma relação com o corpo que é absolutamente diferente da relação que o homem tem em termos de cobrança em termos de avaliação moral então é óbvio que a socialização em termos de papel gênero é completamente extinta então já começa de saída uma relação que é aprendida absolutamente oposta no sentido de que esse corpo é instrumento não só de pertencimento mas é instrumento para essa mulher dentro claro de uma visão absolutamente conservadora vou abrir esse parênteses lembrando que a gente está no Brasil também é importantíssimo que se contextualize mas dentro deste recorte ou seja num Brasil um Brasil que volta nunca deixou de ser mas que volta mais do que nunca com ideário ultra conservador a mulher está encerrada dentro do seu quando eu digo encerrada é esperado da mulher o uso desse corpo que a faz Valmir muito mais do que os homens não poder usufruir desse corpo e o que eu quero dizer com isso de ter uma vivência muito mais sófrega né em relação ao envelhecimento em relação ao ganho de peso e a todas as práticas que ela vai consumir desde muito cedo no sentido de ter esse corpo como moeda de troca para todas né os chamados é tudo que é considerado uma uma conquista uma valoração do lugar que uma mulher ocupa socialmente né então o valor do ser mulher é dado né o que não acontece com o homem através da beleza e você não dissocia isso da aparência desse corpo né bom isso é um dado né o porquê que você tem mulheres com muito mais distúrbios mulheres né é se lançando em práticas né que banalizam os riscos sim né podem ser das dietas restritivas a práticas cirúrgicas eu tenho oito livros escritos sobre né corpo e regulação social e não tem um livro que eu não dedique a alguma mulher ou algumas entrevistadas que tenham morrido infelizmente há 20 anos então acho que isso não tem um homem que tenha morrido nas minhas pesquisas então assim e estou em algumas comissões né em algumas pés de regulação da propaganda pra que a gente né desde pequeno né e é esse que é o problema né você que a questão da subjetivação nessa cultura já em rede é que essa noção entre o real e o virtual e aí você tem as crianças elas ficam muito comprometidas ou só não usar a palavra comprometida porque simplesmente é diferente né eu tô pensando me consertar aqui né como alguém que é foi subjetivada numa sociedade analógica né mas os ideais e a gente tá falando de beleza os ideais o que que eu considero belo e aquilo que eu vou fazer para atingir esses ideais não há a menor diferença entre quando né o André fala entre um avatar esse é o ponto entre um avatar e um sujeito sim real carne real que essa noção entre real e virtual essa distância não há isso é um ponto para a gente pensar então embaralha né é você tem que ter uma regulação ali para mostrar assim olha só na hora que você tá né mexendo com o aplicativo isso gerar um sofrimento enorme ou gerar uma compulsão ou gerar né uma questão né uma disfunção né da percepção que esse sujeito tem de si uma distorção é preciso se lembrar que nessa né nessa geração da sociedade em rede essa distância entre o que é real e virtual em termos subjetivos é muito menor ou melhor não há então acho que isso compromete muito e acho que aí acho que como o André lembrou né a única forma que a gente tem né de salvaguardar né de não aumentar tentar controlar a incidência dessas doenças é através da regulação né da regulação marcos marcos regulatórios na rede e não no território né sem lei a rede e claro a propaganda né enfim marketing ali está né é interessante a gente pensar nessa regulamentação justamente para poder vigiar também esses excessos que podem causar esses problemas todos que a gente está relatando aqui André por outro lado pensando agora nessa questão do público masculino que tem tido um aumento cada vez maior da procura por cirurgia plástica né quer dizer o homem passa também a procurar isso tirando toda aquela imagem de que o homem não se cuida o homem não olha para si próprio e tal quer dizer essa nova masculinidade esse novo homem como tem cada vez mais surgido esse termo para se discutir de que forma o homem também passa a ser afetado por essas doenças da beleza é o que a gente conhece do ponto de vista do público masculino eles procuram muito mais pelo lado da vigorexia né quando a gente está falando de um excesso de atividades físicas às vezes com uso de anabolizantes e situações do ponto de vista de estética corporal eu diria que a estética facial veio mais recentemente por conta de perder-se digamos assim os preconceitos relacionados a isso e aí a gente tem muito da questão do campo profissional que é a grande pressão masculina diferente da pressão feminina que é o convívio entre os pares entre as mulheres e o casamento né no sentido de sentir-se valorizada para uma relação matrimonial porém o homem tem uma situação muito mais buscada pela questão profissional de se sentir cuidado de se sentir apresentável do ponto de vista profissional e aí sim vem buscar a estética facial para essa situação a gente teve um boom muito grande do efeito zoom durante a pandemia e do pós-pandemia onde as pessoas estavam se vendo muito na televisão e aí a gente teve uma grande busca de cirurgias palpebrais de tratamento de rugas de expressão e eventualmente reposicionamento de volumes faciais mas o que era clássico antes já conhecido era situações relacionadas à vigorexia do uso de excessivo de às vezes anabolizantes para atingir uma apresentação corporal e aí puxando para a área cirúrgica isso voltou-se a digamos assim a maior busca quando a gente fala de liposperação em alta definição ou mesmo de tratamentos relacionados a preenchimentos corporais aleatórios e aí que está o perigo quando você faz uma cirurgia planejada com profissional adequado no ambiente seguro que é o que a gente chama de triga de segurança profissional adequado paciente bem preparado e um ambiente seguro a gente está falando de uma situação ok mas quando você está falando de injeções em ambientes não preparados de silicone líquido polimetimetacrilato que a gente sabe que existe uma situação inflamatória muito relacionada a esses dois materiais são materiais proibidos o silicone sim é proibido já foi definido muito claramente o PMMA ainda tem uma situação de Anvisa de usos específicos em pequenas quantidades em alterações morfológicas antigamente relacionadas a pacientes que tinham síndrome de imunodificiência adquirida hoje em dia a gente não vê essas deformidades e pacientes com traumas onde não há outra situação de reconstrução por conta de não haver disponibilidade de gordura para reposicionar volumes em áreas que têm esse tipo de deformidade isso é o que está estabelecido pela Anvisa entretanto em função disso e uma baixa condição de controle da venda desse material você compra ele na internet às vezes de forma às vezes sem nenhum controle isso acaba sendo utilizado em volumes maiores por profissionais não capacitados em áreas de aumento de volume corporal então a gente vê isso no homem do ponto de vista de problema e sim os filtros participam disso que gera um ideário e é influenciado pelas redes esse imaginário do Adão perfeito que não é digamos assim a média da população não consegue atingir esses padrões tá ótimo eu não poderia terminar esse programa sem citar aqui a questão também do combate ao etarismo que tem sido uma bandeira cada vez mais levantada quando a gente fala sobre as questões estéticas do corpo enfim uma sociedade cada vez mais que se vê envelhecida como a sociedade brasileira começa a encarar essa questão de outra forma pelo menos o debate começa a ser um pouco mais palpável a realidade das pessoas e quando a gente fala de beleza me corrija se eu estiver errado Joana mas a gente está falando de uma beleza do ponto de vista sempre do jovem a pessoa que vai ao seu consultório ela quer tirar a ruguinha ali que fica no cantinho do olho ninguém quer parecer ser velho idoso então como é que vocês têm entendido essa discussão do combate ao etarismo na prática no sentido realmente da pessoa se entender como uma pessoa idosa dentro dos seus valores dentro das suas ambições de vida enfim mas sem perder a sua identidade porque também é uma questão de identidade queria que vocês me falassem um pouquinho sobre essa questão do ponto de vista do idoso porque esses filtros todos que a gente está comentando aqui nas redes sociais são filtros para deixar a gente mais jovem ou pelo menos parecido com aquele ideal de juventude esconder a velhice as marcas do tempo a passagem é o grande objetivo de quem procura mexer um pouquinho em alguma coisa não? é né Valveria eu acho que esse é um tema que você domina bem inclusive o apagamento aí das marcas do tempo eu queria eu queria trazer uma variável que não foi mencionada até agora a gente levantou essa leve do etarismo que é importantíssimo a juventude como valor e a magreza como valor como as grandes representações sociais da beleza mas tem uma outra coisa que é fundamental e que não foi tratada nos escapou acho que aqui a todos esse corpo é um corpo de classe então esse corpo esse ideário esse ideal de beleza que está sendo dito é para poucos então você tem uma massa de excluídos ou seja nessa discussão sobretudo muito contemporânea identitarismo deixou-se gradativamente de se falar de classe é verdade esse é um discurso contemporâneo e aí você deixa de mencionar esse fator econômico que é o grande fator de exclusão social então quando o André menciona na fala dele reiterada às vezes sobre uma série de parâmetros de segurança que vão determinar inclusive dependência é ético ou não enfim determinar as escolhas para que você aceite ou não atender ou realizar no caso de uma cirurgia com paciente em que condições a gente tem que colocar nessa conta todas as pessoas já que o ideal é democrático mas a prática não é verdade as práticas para inclusão não os filtros certamente eu tenho um parênteses eu tenho um parênteses nessa questão social a sociedade cirurgia plástica tem um olhar muito denso sobre essa questão social e o que se percebe hoje em dia a sociedade não restringe muito a formação de cirurgiões plásticas se você pensar a gente tem mais ou menos uns 7 mil cirurgiões plásticas em atividade no país em São Paulo são mais ou menos 2 mil cirurgiões no Rio de Janeiro a gente está em torno de 900 em Minas nós estamos em torno de 800 cirurgiões plásticas isso para número populacional é muito alto e o que a gente percebe analisando socialmente é que tem preço para todas as situações e os ambientes de formação de cirurgiões plásticas oferecem muitas cirurgias gratuitas diferente do que se imagina os serviços do SUS fazem muita cirurgia plástica pelo SUS principalmente os serviços de formação em cirurgia plástica então existe uma fila existe um critério existe uma conceituação de separação a pessoa não pode fazer múltiplas cirurgias mas tendo uma questão psicológica envolvida e tendo uma indicação os próprios serviços de formações do SUS todos os universitários praticamente oferecem cirurgias gratuitas então a gente percebe hoje apesar de parecer obviamente as grandes cirurgias plásticas de altíssima situação estética elas realmente são mais caras não são aceitas e digamos assim alcançáveis pelo público em geral mas a maioria das cirurgias plásticas principalmente quando a gente está falando de cirurgia reparadora que há um cunho social de aceitação elas conseguem ser realizadas pelo SUS em quantidade o que é até impressionante porque todo mundo quando olha a cirurgia plástica pensa só na estética mas a gente está falando de um dos capítulos da cirurgia plástica existe o capítulo da cirurgia infantil que a gente está falando de lábio leporino a gente está falando de doenças de formação craniofacial alterações de formação de pavilhão auricular alterações de formação nasal isso são cirurgias extremamente de cunho social e que atingem muita população que tem digamos assim baixa nutrição e aí na sua formação genética do bebê por alguma situação acaba tendo esse tipo de apresentação as situações a gente está no outubro rosa está até de rosa de reconstrução de mama por conta de câncer de mama também tem o INCA um trabalho gigantesco em São Paulo da Secamargo entre outros institutos fazem também um trabalho brilhante de reconstrução então tem que lembrar que o cunho social da inclusão do paciente que tem uma deformidade é muito grande na cirurgia plástica e a gente como sociedade tem uma uma visão muito direta de manter isso em alcance para a população geral e por isso que o SUS participa muito dessa formação e desse atendimento a essa população só um parêntese eu posso fazer uma parte porque agora ele me convocou eu convocou o meu segundo livro é exatamente sobre cirurgia plástica nas classes populares então o que eu queria marcar é o seguinte eu tenho cunho social mas eu acho que aí tem uma distinção entre quando você fala cirurgia reparadora entre o corpo do prazer e corpo do trabalho o ideal certamente ele é democrático ele está espraiado ele atinge a todos nós agora quem tem acesso a esse corpo não é o corpo da cirurgia reparadora e veja eu estava vendo hoje o Paz que fez uso de Ozempic dizendo que queria viabilizar disponibilizar no SUS então é claro eu estou entendendo o que você está falando concordo pensei na hora que você falou pensei imediatamente no próprio Pitangui com os queimados mas eu acho o que eu estava falando a minha fala era de outra ordem eu estava pensando até na questão do nutricídio das classes populares sim ah sim obesidade a gente sabe que é uma pandemia sim e que pega justamente as classes populares porque a comida é barata essa comida que não tem qualidade é barata qualidade então não dá é só uma ratificação para a gente excluir essa variaz econômica de todas as práticas e é claro a gente tem o SUS e a gente também tem cirurgia bariátrica e tal mas não dá para equivaler porque não é a mesma coisa e num país tão desigual economicamente como o nosso e aí essas questões das classes sociais ela busca uma cirurgia plástica de baixa segurança e um ambiente em baixa segurança então isso é um complicador muito grande então a gente sempre aproveita qualquer espaço para alertar a população a ter cuidado nas suas escolhas e não arriscar a sua vida é uma escolha muito estranha a segurança mas reproduz reproduz lá as faixas velas estão cheias e a academia de ginástica e um outro parêntese que eu queria falar acho comentar falando as mulheres também são muito exigidas na cirurgia no ambiente de trabalho porque eles não estão sendo empregados então isso aí já essa realidade mudou infelizmente e quando a gente vai para o etarismo a gente está com a população envelhecendo então a gente tem que começar a ter uma aceitação entender às vezes a cirurgia plástica como procedimento estético como uma manutenção como uma prevenção de um envelhecimento saudável quando isso é atingível porque sim existe o problema da classe social e da questão do preço que isso exerce na pressão econômica de populações que às vezes não têm acesso mas eu queria fazer a minha fala com a brincadeira eu considero as minhas entrevistadas eu digo entrevistadas porque os pacientes por razões éticas eu não posso fazer eu falo cirurgia plástica cirurgia ou intervenções estéticas como práticas de asseio práticas de asseio já nos dá uma pista que é a seguinte envelhecer deixar engordar é uma questão de falta de educação é essa visão essa é a cultura que a gente vive essa é a cultura de horror respondendo a sua pergunta ao etarismo e à gordofobia então esse é o ideário que a gente tem que tentar aqui batalhar e aí é um trabalho de educação que a gente sabe de grande modo você tentar mudar uma mentalidade dessa ordem as práticas de asseio repito como algo agora vai tentar lutar eu estou falando isso até do lugar nem de psicanalista como professora um ideário de positividade tóxica de alegria constante felicidade otimismo performático como vocês quiserem não tem espaço para ver isso não nada que é muito denso que lembra a morte enfim esse é o meu recado assunto para outro programa esse a gente teria papo para muito mais aqui legal o nosso tempo está terminando quero agradecer a presença tanto da Joana quanto do André sempre muito bem-vindos e com suas falas esclarecedoras a respeito de assunto que faz parte de todos nós e que muitas vezes a gente usa filtro sem pensar e o que aquilo ali pode afetar não só a nossa saúde mas a saúde dos nossos seguidores das pessoas que estão nos acompanhando a gente é modelo o tempo todo todos nós somos influenciadores no momento em que a gente está na rede nós viramos nesse nível alguns mais outros menos pelo número de seguidores que está ali vocês usam vocês usam redes sociais obviamente vocês usam filtro em algum momento? sem dúvida você acha que todo mundo acorda brilhante todo dia? não tirar a olheira tirar a cara trançada é normal pois é o negócio é saber dosar aquilo ali todo mundo quer aparecer bem na foto todo mundo isso é direito um photoshop de vez em quando não faz mal melhor a versão o problema é quando ainda é você exato quando vira uma outra você se não recorre primeiro eu queria deixar só um recado de segurança para a população que é o seguinte a gente tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para você consultar se aquele profissional é cirurgião plástico então é cirurgiaplástica.org.br e uma outra forma de você consultar também é no Conselho Regional de Medicina da sua região que vai ter lá o registro efetivo daquele profissional se ele é médico e se ele está cadastrado naquela especialidade que está sendo divulgada ok? é só a fala de segurança que eu acho que faz importante na hora que a gente tem o canal aberto Joana você citou oito livros qual é o livro que é para a pessoa procurar ali para poder saber um pouco mais do seu trabalho e dessas pesquisas? eu acho que com que corpo eu vou é um livro que serve pela editora Palas é um estudo justamente cirurgia plástica e academia de edadomás clássico e tudo lá eu acho que ele poderia ser citado aqui como exemplo ilustrativo desse nosso conversa